Graça, Pai da Paz do Jesus Cristo, pelo menos o que eu recebo no musical da Arpa Cristã, Glória a Deus, Aleluia, clama, Jesus, Jesus. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos no canal do Youtube, professor psíquico do Globo Carlos Alves. A nossa missão de Deus fica em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, que diz, Glória a Deus, Aleluia. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Aleluia. Do começo ao fim dessa epístola, Paulo ressalta que a vida cristã envolve sofrimento e que deve ser considerado como participação ou comunhão com Cristo no sofrimento. E a consolação de Cristo, nesta era, portanto, Cristo sofre com seu povo, Aleluia, em favor do seu povo, devido à tragédia do pecado no mundo. Nosso sofrimento não é primeiramente motivado pela desobediência, mas constantemente causado por Satanás, pelo mundo e pelos falsos profetas, ou falsos cristãos, à medida que participamos da causa de Cristo, Aleluia. Glória a Deus. O crente, fiel, vivendo em obediência e comunhão com Cristo e amado por ele, ainda assim pode passar por experiências envolvendo perigo, medo, ansiedade, desespero, e ainda a nossa capacidade humana de resistir. Quando as aflições severas correm em nossas vidas, não devemos pensar que Deus nos abandonou ou deixou de nos amar. Aliás, ao invés disso, devemos lembrarmos de que eis as mesmas coisas aconteceram aos fiéis servos de Deus. Deus permite as provações desalendadoras, a fim de que Cristo se aproxime de nós, e à medida que olhamos para Ele com fé, leve-nos à vitória completa. Então, que possamos continuar seguindo de fé em fé a Jesus Cristo, porque é o caminho, a verdade e a vida, e que o Senhor venha te fortalecer nesse dia abundantemente. Que a graça do Senhor seja contudo. Medite na Bíblia e lhe dite de noite. Amém e glória a Deus. Aleluia.